E um homem de 31 anos foi preso em flagrante depois de sofrer um acidente na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, em Junqueirópolis. Segundo a polícia, ele teria perdido o controle do veículo, batido em uma árvore e caído num barranco. Quando os policiais chegaram, ele estava dentro do carro e foi socorrido com ferimentos leves. Ao passar pelo teste do bafômetro, foi constatado que o motorista, que estava sozinho, havia consumido bebida alcoólica. Ele foi encaminhado para a delegacia, pagou fiança de R$ 1.100, foi ouvido e liberado.